A fala da Bianca me diz muita coisa quando ela diz que o momento do almoço é a pior hora do dia pra ela. Pronto! Resumiu toda a dificuldade alimentar do filho pra mim. Porque essa criança, ela quer o quê? Primeiro, a fome fisiológica, ela não começa na introdução alimentar. Criança não tem fome fisiológica como a gente, que é aquele... Algumas sim, poucas. Vamos botar, assim, no máximo uns 10% das crianças, talvez os bebês, talvez já tenham uma fominha no início. Mas a regra é que a fome fisiológica começa aos 3 anos. Então, criança não come por fome. Criança come por prazer. Criança come porque tá feliz. Porque é legal. Nossa, é muito bacana. É divertido. Você tá trazendo uma informação fundamental, que eu acho que ela não é conhecida pela maioria das pessoas. Pessoalmente, eu desconhecia isso. Que a fome fisiológica, ela passa a acontecer a partir dos 3 anos. Eu desconhecia isso. Acredito que talvez, algumas pessoas da nossa audiência, talvez também desconhecessem. Ou seja, a criança come por prazer, ela come porque é bacana, ela come porque é um momento legal, ela come porque é bonito, ela come por outras razões. Isso mesmo. Ela come porque é o momento dela com os pais, é a hora que ela tem uma atenção, né? Porque, de repente, a mãe tá o dia inteiro ocupada ali, mas na hora da refeição a mãe para tudo pra estar com ela. Só que, o que engloba, o que faz com que essa criança queira estar na hora da refeição ali, plena, para receber aquele alimento, são os sentimentos. Olha o que a criança faz. A mãe chega, ela já vai pra mesa assim, eu já sei que ele não vai comer de novo. É um sentimento que eu pego, assim, a maioria. Ou assim, ó... A mãe já vai pensando isso, ela já vai pensando isso pra mesa. Ela já vai frustrada, porque ela já sabe o que... Ela já prevê o que aconteceu ontem, ontem de ontem, o que aconteceu há um ano, entendeu? Mas ela repete a mesma cena e os mesmos sentimentos. Ela já vai irritada, porque ela já sabe que vai ser aquela bagunça, que é um outro assunto que a gente vai tratar isso, bagunçar na hora da refeição. Então, ela vai com muitos sentimentos ruins. Aí, olha o que a criança pensa. Peraí, minha mãe fica bem o dia inteiro. Ela sempre... Minha mãe me ama, essa mulher que eu amo, fica bem o dia inteiro. Mas na hora da refeição, na hora que vem esse prato com essa comida, ela muda. Ela fica estranha, ela fica triste. Ela grita comigo, ela pega na minha boca pra me dar comida, ela pega no meu braço. Ela, enfim... Aí ela pensa assim, tem alguma coisa errada. Todas as mães ainda colocam o chinelo perto, viu, Dani? Olha aí... Na nossa audiência, não. Nossa audiência não tem isso, não. Mas tem gente por aí que bota o chinelo perto. Ainda bota o chinelo perto pra comer, sabe, Dani? Olha, aqui é interessante, porque a gente acha que não tem nada a ver com nutrição, mas tem tudo a ver. Eu não tenho como alimentar um bebê. Eu não tenho como alimentar uma criança se eu não disser pra mãe que a emoção é a única coisa que capacita aquela criança a querer comer. Entende? Então, assim, é a Bianca que veio com essa pergunta, né? Primeiro, Bianca, é mudar o seu sentimento em relação a essa hora da refeição. É a primeira coisa. É lógico que é um estalar de dedos? Jamais. Trabalhar a dificuldade alimentar. Trabalhar a seletividade pode demorar até um ano, tá? Então, só te peço paciência e persistência. Mas tem muita coisa bacana que a gente vai discutir hoje aqui ainda que pode ajudar, tá bom? Mas uma coisa legal também é sempre oferecer coisas diferentes, porque às vezes você vai no arroz e feijão, mas às vezes sempre oferecendo as mesmas coisas, no mesmo formato, sabe? E a criança às vezes já enjoou daquilo, ela tá de saco cheio daquele formato. Ela quer uma coisa nova. Pode ser que seja isso também.